Salve, salve galerinha, aqui é o Hélio. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo que saiu lá do canal do Kleberiano, o último que saiu agora. A galera já tava pedindo o nome do jogo, eu peguei uma garota pra jogar Roblox comigo. A continuação daquela, tipo, a tipo, a série que ele faz, né? Isso, a gente já viu alguns. Mas será que dessa vez ele vai contratar a mina de novo? A Aurora ou é a outra? Não, tipo assim, será que, tipo, uma qualquer, se ele vai contratar ou se é só escrita e tal, não sei. Vamos ver, pô. Ou é alguém conhecido? Não sei. Lembrando, como sempre, galera, aí o link do vídeo já está na descrição, se tu não é inscrito no canal do Kleberiano, vai lá, corra e se inscreva logo. Inscreva no nosso também aí pra gente bater 40k o mais rápido possível. E é isso. Segue a gente na NimoTV e no Instagram, mano. Tá na descrição também, mano. Dá uma olhadinha na descrição, velho. Na moral. E vamos ver como é que é esse vídeo aí. Antes do vídeo começar, eu queria convidar vocês a se inscrever no meu mais novo canal, o Kleberiano Games. Ah, é verdade, hein? E eu também queria agradecer a vocês porque eu só divulguei ele uma vez em vídeo. Já passou a nós. Foram quase 40 mil inscritos lá. Muito obrigado pelo apoio, galera. Eu não esperava isso tudo. Esse canal vai ser basicamente games. Vai ter RP, vai ter gameplay, vai ter VR, vai ter um montão de coisa lá. Mas uma coisa muito importante, se inscreva pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não tenta procurar Kleberiano Games pelo YouTube porque pode ser que você se inscreva no canal errado. Então se inscreva pelo link que está aqui embaixo na descrição que esse é o canal oficial do Kleberiano Games. Mas então é isso aí. Se inscreva lá que em breve eu vou lançar o primeiro vídeo. E bora pro vídeo. Bem, você já sabe como funciona esse vídeo. É aquele quadro que eu vou lá no packzinho e procuro uma mina pra eu pagar e jogar comigo. Porém, no vídeo de hoje eu não vou fazer nada de bizarro, né? Nos últimos vídeos, o primeiro eu fiquei tentando agir estranho com a garota. O segundo, eu fiquei tentando dar em cima da garota. Eu nem dei em cima na real porque eu não consigo. Eu sou travado, eu tenho vergonha e pânico social. Caraca, quem diria... Nem parece. Quem diria o Kleberiano tem vergonha de chegar na mina. Pra tu ver, pô, né? Caraca. O vídeo de hoje, basicamente, eu só paguei a mina pra ela jogar comigo e joguei normalmente com ela, tá ligado? Ou mais ou menos. Bem, eu entrei lá no packzinho e foi à procura da sortuda que ia jogar comigo. Dessa vez foi bem fácil, eu só fiquei na categoria de jogos. E a garota que eu escolhi estava bem no topo do site. O perfil dela estava até como popular. Deve ser até por isso que ela demorou muito tempo pra aceitar jogar comigo. Nossa, a gente sumiu o dia. Joga uma blocks pelo celular apenas, pois não tem um computador. Posso baixar outro jogo se rodar no meu celular. Ah, não repara na minha voz não, tá? É que eu estava muito cansado no dia que eu gravei isso. Eu estava cheio de sono. Tá, ela é bem aquela z-girlzinha tatuada com piercing. Mulheres modernas do século XXI. Pode parecer fácil cuidar do gado, fazer a colheita e aí transportar. Aí. Mas, sabe? Tá falando de egrilo, aí caiu uma propaganda sobre gado. Interessante, mano. Oh yeah, TikTok, McDonald's. Oh yeah, eu sou moderno. Oh, 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 oh. Eu avisei. Eu estava muito estranho esse dia. Tá, bora ver o perfil dela aqui. Meu nome é Margot, tenho 24 anos, gosto de ouvir músicas, jogar, assistir anime e sou apaixonada por design de moda. Que legal. Todas as meninas desse site gostam de jogar e ver anime, né, cara? Nossa, só tem gamer. Tá, vai ser ela mesmo. Bem, depois daqui vocês já sabem, né? Eu abri o chat com ela, chamei ela pra conversar e pra marcar um dia pra gente jogar junto. E, meu amigo, essa daqui foi a garota que mais deu trabalho pra marcar uma data. Foram duas semanas tentando não conseguir jogar com ela, mas eu consegui. E finalmente a gente me acolhada pra jogar junto. Ai, mano, por que eu sempre fico nervoso, né, velho? Não faz sentido, eu sou youtuber, eu devia estar acostumado com isso. Alô? Oi. Oi, tudo bom? Tudo, meu amigo. Mano, a foto dele é realmente a do rato ainda. É, da hora, né? É porque eu desconfiei, porque vai que ele só colocou, porque aquele gatinho ali talvez não seja a foto da minha. Sei lá. Não sei. Eu acho que deve ser a dela. A tua presença ilustre. Ah, para. Que isso? É, abelhau. A sua foto é muito legal. Eu tirei essa foto em Dubai. Eu sou rico, meu pai é fazendeiro. Dubai? Uhum. Que da hora, mano. Você cria porco? Você cria o porco? É, é fazendeiro, não é? Não, mas eu gosto de comer umas galinhas. Nossa. O humor praça é nossa. Eu tenho medo de galinha. Como assim? Oxê. Você tem medo de galinha? E ela não pegou a piada, né? Galinha corre atrás de você, galinha bica, galinha de voz em cima de você. Caralho, eu nunca fui perseguido por uma galinha na minha vida, cara. Caraca, Cleberian, tu já foi perseguido por uma galinha? Eu já. Eu já. Várias vezes, pô. Rapaz, aqui em casa tinha um galo que era louco, mano. Quando você dava as costas, ele ia em cima de você, tá ligado? O bicho era num girarra bem, não. Dava as costas, ele ia em cima de tu? Ah, mano. Vocês entenderam, né? Ele ia brincar o cara. Tipo, aí ia se matar, pô. Manda o João levantar a camisa pra ver se tem ar-cigatriz. Não, não. Ainda faz muito tempo isso, tá ligado? Mas, pô, mas é sério. Tipo, aqui a gente sempre criou galinha, tá ligado? Tipo, todo lugar que eu morei também a gente criou galinha. Eu tinha uma destinação, cara. E quando elas estão com filhote, principalmente, quando você vai pegar, normalmente tu vai pegar no... Pegar não, eu ia falar pegar no pinto. É sacanagem. Mas pegar no filhotinho da galinha, pra vocês não levarem no mau sentido, tem galinha que vem em cima, tá ligado? É mãe, né? Mãe é mãe. Tem umas que não, tem uma sensação de boa, mas tem outras minhas. Eu já... Como assim? Tu falou que só joga Roblox, né, cara? A única coisa que roda no teu celular. É, só no celular mesmo que eu jogo. Aí vai ser Roblox. Mas por quê? Tipo, tu... Pobre, né? Pobre? Caraca. Eu prefiro não entrar em detalhes. Não, tô brincando, cara. Que isso, pô? Eu sou pobre, desculpa. Ó, qual que eu tô unique? Na real, uma edição é você no Roblox? Tá, tá bom, peraí. Porque eu sou meio perdido aqui. Na real, eu consigo te adicionar, se você não passa seu unique, eu acho. É porque eu não sei qual que é meu unique. Tu não sabe qual que é meu unique. Ah, cara. É que eu tenho TDAH, eu não tenho uma memória boa a curto prazo. O que é TDAH? Tá dando ronda? TDAH. Ó, é margot underline html. Tu é essa vagabunda ruiva aqui? Tô eu. Cachorra? É a vagabunda ruiva. Te mandei, véi. Meu unique é Jenny Sapeca. É uma longa história. Vem. Ó, eu acho que pode ser que fique travando, mano. Hum, porque você é pobre. Eu sou pobre. E joga no Samsung. Caralho, eu tô na banana, viado. Ó, Margot, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos na roda gigante. E se pá, vai ser um furacão. E se pá, a roda gigante não é o maior lugar pra você estar durante um furacão, né? Com certeza. Ó, vem cá, Margot. Pula aqui, pula nisso aqui. Vem, 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 vem. Aí você tá comendo uma coisa, aí tipo assim, aí não tava bom. Aí você fala... Eu já morri. Eu já morri. Eu nem sei o que aconteceu. O que aconteceu? Eu tô careca. Você tá careca? A preocupação da mina, eu tô careca. É sério, meu. Meu cabelo foi embora. Você tá viva? Eu tô viva. Eu perdi a vida e você tá careca e reclamando? Eu tô te vendo. Eu acho que eu tô te vendo aí toda carequinha lá. Dá um pulo. Sim. Ah, eu tô vendo você. Eu vi você. Toda careca, moleque. Calvar ou menor? Ah, isso aqui acho que é chuva ácida isso aqui. Pelo menos da última vez que eu joguei nesse aqui foi chuva ácida. Eu não sei se sempre é chuva ácida nesse mapa. Então eu já vou pra aquela casa ali, ó. Casa? Ah, bora ficar lá então. Vambora, vambora. Só faltou ele perguntar. Outras pessoas tiveram a mesma ideia que a gente, então eu acho que é chuva ácida mesmo. Com que? Pula. Ser gamer. Olha aí, ó. Hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro dedo. Eu quero ver se foi um tornado aqui no meio da gente aqui. Aí, ó. Chuva ácida. Chuva ácida é o mais fácil. É só você ficar aqui dentro aqui, ó. Mais bosta. Tem um cara passando a mão na tua bunda aí, hein. Tô vendo, hein. Oh. Gente, esse aqui tá pior que o metrô de São Paulo, velho. Olha isso, cara. É muita gente. Eu tô no teto, mano. Que isso, cara? Câmera bugou de tanta... Olha quanta gente, velho. Eu tô me aventurando aqui. Eu tô me aventurando, Margot. Sai daí. Vem pra árvore aqui comigo. Eu não consigo sair. Calma, tu consegue. Vem, Margot. Vem, Margot. Fica embaixo da árvore. Isso, isso, isso. Aí todo mundo vindo. Pode ir para a árvore. É. Todo mundo seguiu a gente, cara. A Maria vai com as outras. Vem pra árvore aqui comigo. Vem, vem, vem. Foda-se, vem, vem, vem. Ai, 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 ai. Aqui, vem, Margot. Vem, Margot. Vem, vem. Aê, pô. Pô, mas essa chuva ácida não mata nada, né? Não, pior que algumas pessoas iam morrendo, mano. Ô, mano, dá uma pegadinha aqui no meu palco. Vencemos, caralho. Nossa, mano, eu tô ruiva, igual eu. Esse jogo é muito real. Eu sou assim na vida real também. Você tem trancinha assim? Não, isso aqui foi uma liberdade poética que eu tomei. Deixa eu fazer uma transe em você. Que isso, cara? Vem. Que isso, cara? Pô, agora eu não sei o que vai ser. Acho que vai ser tsunami. Ah! Eu acho que eu tô morto. Não, eu tô vivo ainda. Sem braço. Ai, peraí, eu tô... Eu não sei, eu não sei se tô vivo, eu não sei se tô morto. O que que é viver? Eu tô careca caída no chão. Eu tô careca também, hein? Eu não sei por que isso. É algo comum aqui, né? As pessoas ficam carecas quando morrem. Eu tô careca e tô metade do meu corpo no chão. Tô vivo. Tô bem, eu tô bem. Eu tô maneta. Eu tô manco e sem mamão. Eu tô sem cabelo e manco. Tá bonita, hein, cara? Não vacinei meu filho, ele tá muito bem. Ó, o bagulho tá vindo, o bagulho tá vindo. Corre, corre. Corre, Margot. Corre, Margot. Ela soca a perninha. Eu ainda tô com a perninha. Cara, eu ainda tô maneta, careca e perneta. Eu espero ficar assim pra sempre, cara. Que eu adorei esse look novo. Tu ainda tá careca e sem a perna. Ó, chuva de meteoro. Nossa, cara. Eu acho que a gente vai ficar bem protegido aqui. Na verdade, eu acho que é o lugar mais seguro pra se estar numa chuva de meteoro. Porque, tipo, tem essas estruturas aqui protegendo a gente. O mundo acabando lá fora. Tá tudo bem, galera. Esse negócio aí de meteoro é só uma mentira da mídia. Coisa da Globo. Coisa da Globo. Coisa da Globo. Eu tô horrível, velho. Eu tô te vendo lá em cima. Dá um pulinho. Nem pra ela pular e cair. Cara, eu ainda tô maneta, perneta e careca, velho. Caraca, você já tá me vindo? Como é que eu vou sobreviver isso, Margot? Entra, entra, entra. Eu acho que não vai adiantar muito entrar. Tem segundo andar isso aqui? Sobe na caixa. Eu vou subir na estante aqui, ó. Ah! Ah! Morri. Morri. Ah, mano, tinha segundo andar, velho. Tinha segundo andar, o cara ficou vivo lá em cima. Ó, Margot, esse aqui é muito simples. Esse é da hora, parkourzinho, ó. Deixa eu fazer aí depois que tu vem. Ó, é só isso, cara. Daí que tu consegue. Mas tá no telefone, mano. Ela tá no telefone, eu acho que é mais ruim. Cara, isso vai ser muito bom. Vai, segunda tentativa. Ei. Agora vai. Agora vai. Cara, é difícil. Pessoal é um de mine, cara. Nos parcos, é um de mine era massa. O celular é mais difícil, é o quê, cara? Eu não tô entendendo. Eu acho que eu sou só o furo, realmente. Você tem que segurar o botão de andar pra frente. Era muito bom. Continuar segurando até você cair no bloco. Tu tá falando parada. O bom é que tem save. Eu vou encher até o save. Vai, sem pressão, sem pressão. Sem pressão aqui é Xandão. Vem logo, vagabunda. É, tipo... Isso, isso. Aê. Olha. Aê. Vai cair no final, vai cair no final. Vai conseguir, vou. Aê. Vem no verde, vem no verde. Nossa, eu sou muito foda. Eu acho que não, hein. Eu acho que tu se achou demais. Eu disse que ia cair. Você vai aprender a ter humildade. Vai. É. Isso. É mais difícil do que parece, tá? Não, não é, cara. Vem. Isso. Ah, de teclado, ele mostra até eu. Isso. Agora vem. Calma, calma. Isso, agora pula, pula. Isso, salvou. Aê, caralho. Aê, caralho. Me empurra não, corno. Agora aqui é a mesma coisa que você fez, só que tu vai pular pro lado, diagonal. Não tem mistério nenhum, né? Acho que eu peguei o jeito. Aê. Aê. Caralho, mano. É facinho. É facinho, pô. E a pessoa fala e cai. Aê. Agora isso aqui é só andar, ó. Isso aqui não tem mistério nenhum. Oxi. Oxi. Eu acho que isso aqui é uma esteira, nael. É uma esteira. É uma esteira. Anda rápido, tá? Anda rápido, vem tipo assim, ó. É complexo, hein. Isso aqui vai ser complexo pra tu, cara. Tá me chamando de burro? Não, tô te chamando de... É, burra. É porque, ó, uma vai pra um lado e a outra vai pro outro, entendeu? Aí tu tem que... Isso, vem. Tá conseguindo, tá conseguindo. Vem, vem, pula. Aê, caralho. Não! Isso, isso, vai. Isso, isso, isso. Aê, porra, própria pra caralho. Vai na frente, eu não sei o que é esse, velho. Mas eu acho que não pode encostar nessa parada verde aí, ó. Ah, não pode pisar em cima. É, não pode, foi o que eu imaginei. Isso não é muito complexo. É só pular aqui, vir aqui, né? Qualquer um consegue, pelo amor de Deus. Ela não vai conseguir. Pode ficar o que eu não consegue. Ah, eu tava esperando que tu morreu pra fazer uma piada. Isso aqui deve ter pegadinha, ó. Acho que não pode pisar no... Você deve cair. É, não pode pisar nos bagulho colorido. Ah, é. É, realmente. Mas isso aqui é fácil, é só não pisar, ó. Calma aí que eu tô indo aí te ajudar. Cadê tu, Margot? Ué, tô do outro lado já. Ué, tu passou? Ué, não. Ué, como é que tu passou? Eu só apareci. Tu só apareceu aí? É. Eu acho que o jogo ficou com pena de você, cara. Isso aí, transportou. Ah, é um trampolim, ó. Aqui, só isso. Vai, pula na minha pica aí. Ô, estravou? É Samsung mesmo. O que que foi? Ó, tu é bom em pular nas bolas. Eu adoro, eu sou o mestre em pular em bola. Que isso, cara? Eu não. Você é ruim em pular em bola, hein, cara. Caramba. É que eu só tenho uma. Mano, a bola do caralho. Que isso, cara? É sério, pô. É um problema com autoestima aí, pô. Isso afeta negativamente a sua vida de alguma forma? Não. Então, foda-se. Ele tá um foda-se. O que aconteceu? Eu caí. Eu acho que... Ah! Mano, os degraus, eles somem, velho. Eles são invisíveis. Não, agora você vai ver a mestre das bolas. Vamos lá. Nossa. Mandou bem. Não valeu. Ó, vai tu na frente. Sai correndo e sobe esses degraus aí, porque eles aparecem. Eles somem. Então, vai bem rápido. Vai, 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 vai. Vai, Margot. Vai, Margot. Vai, Margot. Ó, tu vai ver eu indo. Não vem atrás, porque senão tu vai cair, tá? Tá. É porque eu tenho o mouse, tá? Pra mim é mais fácil tu tá no celular, velho. É mais fácil. Mas vai, tu consegue, ó. Tô te vendo aqui, ó. Tô te vendo a beiradinha, vai. Vai, Ra... Vai, 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 vai. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Vem, Margot. Vem, Margot. Pula, pula, pula. Travou. Travou no lança. Travou no lança. Vem, aí, pô. Aqui, pisa aqui, pisa aqui. Aí, pô. Aí, caralho. Ô, nós somos ótimos escaladores de bola. Caraca, foi a... Qual que tu quer? Vermelho. Ó, eu vou queiro o azul. Aí, ó, aí, ó. Azul, azul, azul. Agora, eu acho que é o vermelho que escolheu, hein. Agora é o vermelho. Vai na frente, então. Não, vai tu... É o amarelo. Bora junto, no três. Ó, no três. Vai, um, dois, três, e... Já. Vai. Ah, eu sabia que eu não sabia. Ah, eu também sabia. Ela foi rápida. Não, não, não. Bora, bora. Eu vou ter honra, eu vou ter honra. Um, dois, três, e... Já. Dois, três, vai. Ah, safado. Não, agora eu vou, ó. Eu saio amarelo, mano. Agora eu vou, vai. Vou, vou dar essa por você. Eu não te falei que era o amarelo. Agora nós conhecemos o vermelho, cara. Ó, bora junto, de verdade, agora. Vai, então vamos. Um, dois, três, e... Então vai, um, dois, três, e vai. Vai. Merda! É o verde. Verde, vai lá. Não. Não é. Não é. Eu já esqueci. Porra, memória de gonfinho do caralho. Ó, é azul, amarelo e verde. Amarelo. Isso, agora é verde. Não, não é o verde. É o morrido. Não é o verde. É mentira, ela é azul de novo. Vai tomar sua culpa, velho. Que trouxa fudida, cara. É porque eu realmente não lembro. Então se você falar, eu vou. É azul, é azul. Mentira, não é azul não. Mentira, é amarelo, é amarelo. Eu fico com ela, é amarelo. Oh, mano, ela caiu de novo. Ah, não. E o pior aqui, ela esqueceu o que ela disse que já tentaram. Ah, tipo... Tô suando. É vermelho, porra, cara. Desculpa. É vermelho. Desculpa, desculpa. Eu vou brincar com ela assim. Mano, não é possível. Não é possível. Eu realmente não lembro. Vai se fuder. Risada silenciosa. Bem que ela avisou que a memória dela não era lá essas coisas no começo. Não, pois é, cara. Ela falou que tem T, D, H, algo assim, né? Eu nem sei o que é isso. Ah, eu também não sei. Vou precisar depois pra saber o que é. Tá dando ronda. É, tá dando ronda. Nossa, meu Deus. Ah, no finalzinho eu pausei. Mas, cara, muito bom o vídeo, mano. Muito da hora, pô. A mina parece ser da hora. Da hora. Mas, pelo jeito ali a... Amargou. Amargou o nome dela. Pudinho, cara. Pelo jeito é difícil, né? É bonitinho, pô. Deve ter a galerinha atrás. É, tipo, eu acho que ela tá no popular ali. Deve ser bem contratada. Dá uma grana boa, né? Dá pra comprar um pão já. Não, porque ela não... Diz que é pobre, então não dá uma grana boa, não. É, e joga no Samsung, né? Aí trava muito. E realmente não... Mas, cara, muito bom o vídeo, como sempre. Caliberiano é brabo. Gosto muito do tipo de conteúdo dele. E esse vídeo é da hora, porque... Aquela menina lá, a sulista, ela esqueci o nome, como é o nome dela? Aurora. É da hora. Muito braba. Gente boa. Essa aqui também, mó da hora, mano. A outra eu não lembro muito da outra. É, eu também não. Essa aqui também, braba. Cara, muito bom. Tipo, eu já joguei... Já tentei jogar Roblox, assim, pouca coisa. E, tipo, parei, tá ligado? Nunca entrei nesses joguinhos, assim, tipo, desse daí. Nunca não. Porque tem várias categorias, né, mano? É bom pra fazer vídeo. É verdade. Dá um conteúdo legal, mano. Chama a nós pra jogar, Cleberiano. Se você quiser, tamo aí, pô. E a gente não tem... A gente é rico. A gente tem PC. Brincadeira, mano. Brincadeiras à parte. Mas é isso aí, cara. Se você quiser fazer mais algum comentário pedindo algum outro vídeo, mano, sinta-se à vontade. Nós vamos te esperar aqui em um próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.